Audácia e consistência. A consistência é o comprometimento, é a dedicação. E isso, audácia e consistência, audácia no sentido de você ir trabalhando com traços mais soltos, você não está tirando risco, você não está passando na mesa de luz, você não está quadriculando. Essa audácia aliada à consistência, que é o comprometimento, a dedicação, isso vale mais, valem mais, a audácia e a consistência valem mais do que o talento. Valem mais do que o talento para a evolução do desenho. Não adianta você ser super talentoso para o desenho, se você não tiver uma metodologia, você não evolui, você fica estacionado. Agora, a pessoa que usa essa metodologia, coloca a mão na massa realmente, vai desenhar. Agora, logicamente, se você tiver o talento e unir a uma metodologia forte, você vai realmente evoluir muito, mas precisa realmente de um método que realmente funcione, que transforme. E essa metodologia é, ela funciona muito, ela é transformadora. Isso vale mais do que talento. Isso vale mais do que talento.